Dois projetos estavam na pauta da terceira reunião da Comissão de Constituição e Legalidade que aconteceu nesta quarta-feira. Presidida pelo vereador Luiz Cirilo, a comissão contou com a presença dos vereadores Carlão do PT, Marcelo Silva, Permínio Monteiro e Zé Carlos. A proposta de Silva, que proíbe a comercialização, a importação e a publicidade de quaisquer dispositivos eletrônicos fumígenos, teve parecer contrário, mas não chegou a ser votada, pois o autor pediu vistas da matéria. O projeto do ex-vereador Elcio Batista, que proíbe a exploração de pedreira em área urbana, também teve parecer contrário, mas recebeu pedido de vistas do vereador Carlão do PT. O presidente da comissão explica o que isso significa na prática. Outros membros da comissão acharam por bem retirar o projeto, para tentar prestigiar a ideia inicial do vereador, porque às vezes a ideia é boa, da maneira com que ele foi materializado, ele tem alguma óbice jurídica, algum prejuízo que poderia ser barrado na comissão. Então, tem-se por tirar o projeto, para tentar conversar com o vereador, para ver se ele pode mudar, melhorar, e a partir daí esse projeto voltar com características de legalidade, de constitucionalidade, e aí sim, sendo votado favorável, ele vai para a votação do plenário e superado essas etapas, ele entra no ordenamento jurídico para surtir o efeito esperado do autor do projeto. Cirilo afirma que a pauta tinha apenas dois projetos por conta da atuação da Conchileg. A comissão tem trabalhado regularmente nas reuniões de 15 em 15 dias, ou seja, então nós não estamos deixando o projeto parado nas gavetas. Então, como só tinha esses dois projetos para serem discutidos e votados pela comissão, mantivemos a reunião e votamos os únicos dois que estavam aptos a serem discutidos. Então, vamos lá.